Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 384 por 8. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 384 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 8. Vamos lá! 0 vezes 8 é 0, 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24, 4 vezes 8 é 32, 5 vezes 8 é 40, 6 vezes 8 é 48, 7 vezes 8 é 56, 8 vezes 8 é 64, 9 vezes 8 é 72. Uma vez que a gente tem a tabuada assim do divisor do lado, fica muito fácil. Veja só! A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 8 ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 38, com ele eu já começo com tranquilidade. Eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 38 sem passar? Veja que 5 vezes 8 é 40, que passa, então o número procurado é o 4, escrevo 4 no quociente. 4 vezes 8 é 32, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Observe que 38 menos 32 é igual a 6, até porque 32 mais 6 é igual a 38. 38. Bom, depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso este 4 aqui. Veja! Formou-se aqui o número 64. Aí eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 64 sem passar? Professor, pode dar igual a 64? Pode sim, só não pode passar. Então o número procurado é o 8, cara. Beleza! Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 8 é 64, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Você vai dizer, professor, realmente é fácil, 64 menos 64 é zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 384 por 8 é 48. É bom que você saiba que podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão, escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, quando eu escrevo 384 oitavos, isto é, 384 sobre 8, bom, eu estou fazendo referência ao quociente exato dessa divisão e, como vimos, ele vale 48. Quanto é 384 dividido por 8? 384 dividido por 8 é 48. É isso aí! Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar este vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!